é começando o vídeo de dentro da água hoje mano tô aqui no Itambuca e hoje a onda tá pequena como vocês podem ver mas parece que vem um balanço ali vim com a rapaziada o cara tá lá fora e olha aqui ó ó ó ó que tem pra hoje ó ela engorda ó ó ó o tubo o ar tá subindo e eu tô sem leste devia gente pegar no leste né ó ó o ar esquerdo aqui tá lento ó ó o ar esquerdo vai quebrar aí um na itália Deus quiser Muito bonito E aí 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 É um pouco Wow É um pouco É um pouco Eu vou estar É um pouco É um pouco É um pouco Quanto Não Olha essa de trás, parece que vai ser maneiro Vamos ver Vai Ah 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 Isso é legal Isso é legal Isso é legal, não é? Ah, é que você vai lá? Ah Vai lá Ah É bom É bom É bom É bom É bom Oh, é é que vai lá É bom É bom É bom É bom E aí bate-se aqui em diante abraça o P 의v ate Fiquei com medo E aí rapaziada os caras a gente resolveu pegar um canto eu vim lá de baixo remando e os caras estão vindo andando lá e pra uma frente assim uma correntinha já virava agora e na remada aqui ó ó um dois um dois um dois um dois um dois E aí galera acho que hoje não vai rolar isso não velho já rolou na verdade E aí E aí E aí E aí e aí eu vou dar um e aí eu vou dar um é o que eu estou fazendo e aí 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 e aí